O Colégio CDA recebeu a festa de abertura no início do ano letivo. Algumas autoridades estiveram presentes para acompanhar e divulgar de perto os projetos para este ano. Este ano a gente vai ter aí muito material adquirido pela Secretaria de Estado da Educação. Nós temos aí o Agora Vai Enem, que já começou no ano passado, que são materiais didáticos voltados para o terceiro ano do ensino médio, que o professor vai trabalhar na sala de aula com metodologias um pouquinho diferentes, já focando esses alunos e levando, direcionando esses alunos para as provas externas, não só o Enem, mas como o IDEB, também os índices de IDEB e tudo. Estamos à disposição para todas as demandas da educação. Ontem participamos da posse dos novos conselheiros municipais e hoje estamos aqui, porque é muito importante nós estarmos presentes junto à nossa população. Nesse ano, o programa Patrulha Escola estará presente no município de Rolim de Moura e o comandante Major Tiago Campos será o padrinho do Colégio CDA. Além também das escolas precisarem de um suporte muito pequeno, porque os diretores e professores fazem isso de modo brilhante, mas alguns precisam. Quanto à ordem nas escolas, a Polícia Militar vai se dedicar a se debruçar, vai ter como prioridade, uma das prioridades, o foco, é o patrulhamento escolar. Então, é uma estratégia ampla, multicamada. Existem várias formas de dar atenção à patrulha escolar. Nós teremos uma patrulha escolar responsável por um número definido de escolas. Teremos a Rádio Patrulha exercendo um papel também na parte da manhã e na parte da noite nas universidades, faculdades, exceto a Universidade Federal. E temos também, nós construímos isso numa ordem de serviço, uma espécie de apadrinhamento, no bom sentido. Nós estamos trabalhando desde o ano passado para que os nossos alunos tenham excelência. Já conquistamos alguns degraus, mas ainda precisamos de alcançar mais ainda o conhecimento dos nossos alunos. Então, este ano, nós vamos focar muito na questão dos projetos da instituição. Nós vamos focar muito no Enem, no conhecimento dos nossos alunos. Então, a nossa equipe, ela está toda voltada para este trabalho. Nós trabalhamos com os nossos alunos dos sextos ao terceiros anos, para que eles possam sair da nossa escola com uma nota excelente no Enem, para que eles possam estar ingressando nas universidades. Nós tivemos vários alunos que já estão este ano na universidade, tanto federal como nas universidades particulares, fazendo o curso tão sonhado de medicina. Então, nós só temos que agradecer mesmo.